Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós estávamos mostrando aqui o monjolo, como é que ele funcionava, já está até cheio de mato lá, porque estava parado e nós fizemos ele funcionar. Vai assistindo aqui no vídeo do canal, simplão de tudo, em um lugar bem raiz, onde eles faziam aqui a farinha, nesse estilo aqui ainda com o monjolo, olha para você ver, que top né gente, isso aqui já quase nem existe mais, é coisa linda, beleza pessoal, vai acompanhando aqui no canal o simplão de tudo, depois da música aí vocês vão assistir como que nós encontramos esse monjolo aqui, aqui na região de Congoinhas, aqui perto também de Santa Maria do Rio do Peixe, estou aqui com mais o irmão Arnaldo, Fala irmão Arnaldo, beleza? Pura? Pura o nosso canal aí, então conseguimos fazer funcionar. Conseguimos fazer funcionar, né? Gente, esse monjolo estava parado aqui, já faz muitos anos estava parado aqui, e nós fizemos ele funcionar aqui, olha, olha que coisa linda, olha para vocês ver, estava totalmente parado, nós ajeitemos ali, olha, e agora está funcionando, pode ver que tem até os mato ali ainda, beleza pessoal, depois das músicas vocês curtem um ótimo vídeo aqui no canal, simplão de tudo, depois da música do meu amigo Ivan Souza e Júlio César. Tanta gente gosta, nunca esqueceu, lembra feito eu, vivi cantando assim, eu saí da roça, coração do eu, mas graças a Deus, que a roça não sai de mim, sabe como é bem, bicho de teco será lascada, gemer se pisar no pé de joa, seco na falhada, com esse pata farofa de sapona do mercado, o velho apontar, causa de assustar a velha periquia, tem que fazer uma tirada da água para poder funcionar, né? Tanta gente gosta, nunca esqueceu, lembra feito eu, que vivi cantando assim, eu saí da roça, coração do eu, mas graças a Deus, que a roça não sai de mim, tá muito tempo parado isso aqui, ó, acendo até mato lá, ó, os porcos chamam pra deles tratar uma de itaia, que ótimo, meu amor, tirar essa sustenta aí, que a água vai correr, pode tirar. Não, se bateu na espalha, irmão. Não, se bateu na espalha, irmão. E sempre lembra, se o dia chegar não vai sobrar cada, Tanta gente gosta, nunca esqueceu, lembra feito eu, que vivi cantando assim, eu saí da roça, coração do eu, mas graças a Deus, que a roça não sai de mim. Olá, pessoal, tudo bem? Gente, nós vamos descer aqui embaixo, mostrar o manjolo, né? O manjolo, primeiro o pessoal fazia muita farinha aqui, agora parou. Né, irmão Arnaldo? Farinha, rapadura. Rapadura, né? Rapadura e faz ainda. E faz ainda, né? Faz ainda. Aí. Vamos descer lá pra nós mostrar pra vocês aqui, as coisas raiz. Aqui é a mangueira onde ela trabalha aqui, ó. A senhora aqui com 80 anos, né? Ainda na lida, né, irmão Arnaldo? Na lida ainda. Na lida ainda. Vamos descer aqui e mostrar pra vocês, tá? Olha os pés de... Esse como tu fala, né, meu irmão? É de... Pinheiro, né? Pé de Pinheiro. Coisa rara hoje. É. Aqui tem muito pinhão, né? Olha a gente tem uma casinha lá na beira do rio. Aqui pertence à região de congoinhas, Paraná. Aqui pertence a congoinhas, né? Comboinhas. Olha as vacas dela aí, olha aí. Olha as vacas lá. Está vestiço. Olha, gente, que lugar bonito, né? Olha os morrão lá em cima. Casinha aqui, casinha de madeira ainda, né, irmão? É. Casinha de madeira aqui no sítio. Eu acho que entra pelo portãozinho que a gente falou, não é? Não, está aqui. É verdade. Entra pelo portão. Para nós sair lá no... No ninjolo. Tem uma antena parabólica antiga, tem mais uma... É, que vem a casa antigona ainda, né? Antigona. É ex-liberário para nós. É, o senhor não pode vir porque ele está de idade, gente. Está com 82 anos. A mulher é com 80 anos e a filha dele está enferma. Aí pedi para nós descer aqui e mostrar para vocês aqui no canal. Simplão de tudo, hein? É, gente. A pessoa quando mora no sítio, né, irmão? Que tem saúde é uma coisa, né? Quando não tem saúde já é complicado, né? Olha, tem uma tuia aqui. E aqui... Deixa eu filmar aqui um pouquinho. Olha, gente. Casinha de madeira aqui, bem... Nochilão roça aqui mesmo. Aqui, olha. Por aqui, irmão, irmão. Viu, irmão? Vem cá. Vem cá, olha. Olha para você ver como coisa antiga. Essa abelha já está aí, ó. Olha. Tem abelha já está aí, hein? Olha aí, ó. Está aí, ó. Coisa rara isso aí, viu? E ela fez aqui na lajota porque é barro, né? É. Essa aqui é cimento, né, irmão? É. Não, é tijolo, ó. Tijolo de barro. Entrou aqui, ó. É. É da natureza, né, irmão? Natureza. Olha o que está de... Aqui, né, meu irmão? Ela tem uma metrisa lá, né? Bonita aqui, né, irmão, é? É bonito. Olha que lugar bacana, gente. Que lugar lindo. Olha, irmão, Armando. Tudo bem, irmão. Tudo bem, irmão. Tudo bom. Mas é uma procura do mijolo aqui, né? Procura do mijolo, né, irmão? Vem aqui, tá. Ali. Ali, irmão. Olha, isso aqui também é outro lugar que fazia... Isso aqui é um forno, né? É, rapadura, eu acho, né? É, rapadura, eu acho, né? Vamos dar uma pegada aqui, ó. Olha. As coisas vão se acabando, né, gente? Olha. As coisas vão se acabando, né, gente? As coisas vão se acabando, né, rapaz? Olha. Olha, gente. Você olha. Como com as coisas vai, ó. O lugar desse aqui provavelmente não vai morar mais ninguém, eu acho, né? Futuramente, né? Vai se acabando, né, o forno ali. Forno. É. Isso é feito, ó. Ó. Provavelmente isso aqui é o forno que eles faziam a coisa da farinha. Ah, mesmo? Pra secar a farinha, né? É, não. Pra passar a farinha no biju. Pra coisar a farinha quente. Aqui é onde que eles faziam a farinha. É mesmo. Pra farinha põe o... É, recentemente. Aqui que eles fazem a farinha, ó. Sim. Põe o... Põe o tacho ali, né, irmão? Sim. E daí pra... Do fubá, né? Fazer a farinha. Pra fazer a farinha. Olha uma coisa antiga aqui, ó. Ó, mano. Olha o balaia. Esse é bem antigo também, ó. Antigo. Pelo formato dele, tamanho dele, né? E vai ficando sem valor, né? Pro pessoal novo sair sem valor, né? Agora é uma procura do mijolo, né, irmão? É uma procura do mijolo. Se eles não puderam vir aqui. É. É, o senhor era pra estar mostrando pra nós aqui. Mas como é que ele vai descer aqui, né, irmão? Sem chance, né? Sem chance. A idade chegou. Aqui era um chiqueiro antigamente, né? É um chiqueiro, mas não tem porco. É, pra ali mesmo, né? Você abre aqui, ó. Aqui, ó. Triozinho aqui. Vamos passar aqui. Ó, gente. Cheio de samambaia. Que lugarzinho maravilhoso, né, gente? Aí, infelizmente, o pessoal vai se mudando, né? Aqui ainda mora gente, né? A filha do senhor ainda mora ali. Mas ela tá bem enferma também. Tava até na UTI. Ela falou que ficou vinte dias internado na UTI. Aí ela autorizou nós vim mostrar aqui. Filmar aqui pra vocês estarem olhando aqui no canal. Simplão de tudo, hein, gente? Veio mais o irmão Armando. Armando Moraes. Vamos descer lá, né, meu irmão? Vamos descer lá. Procura do manjolo. Procura do manjolo. Viemos longe pra ver esse manjolo aqui, né, irmão? Mas, na verdade, não tá funcionando mais. Só tá... Vale a pena. Vale a pena ver, né, irmão? Pelo menos ele tá aí. Olha que lugar lindo, gente. Olha esse, quer dizer? Marnaldo, que lugar lindo, hein, irmão? Gente, olha. E tá fresquinho aqui, né? Um calorzão lá fora. Fora da mata e aqui, fresquinho. Essa roda é jogada lá na casa, né? Olha a pano, ó. Ah, roda d'água lá, ó. Vamos chegar aqui e mostrar pro pessoal. Olha o cano aqui, ó. Isso aqui é que deve mandar água pra lá, né, irmão? Ah, lá é a casinha lá em cima, será? Se não me engano, lá é o manjolo. Lá é o manjolo, né? Mas, vamos mostrar aqui primeiro pro pessoal dar uma olhadinha aqui, hein? Oi? Ah, sim. Já foi lá? Gente, olha que lugar maravilhoso. Olha só. Que lugar lindo, hein, gente? Olha só. Ó, nós vamos fazer uma por aí. Nós vamos subir aqui. Vamos tomar por cura do mijolo. Meu senhor. Nós passei aqui numa roda d'água ali, tudo bem? Nós vamos subir aí, ó. Nós vamos subir aí, irmão? E os três vão sentindo aí, ó. Saca, mas sobe. Saca, mas sobe. Eu tô indo aqui, ó. O cachorro já não tá indo. Nós vamos subir por aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que quiser. Ó, o cachorro tá. O cachorro já mostrou pra nós. É um cachorrinho, ó. O cachorro foi na frente? O cachorro já tá ali, ó. Nós subimos. Ó. Deve que ele vai gostar disso. A minha irmã pedra. A minha irmã se estuta nada, ela vai gostar mesmo. Ó. Não tá fácil, não. Ó. Ó. Ela tá subindo. Vai tornando de homem-aranja aqui. É. Tá desativado o trem. Mas quer outro caminho, talvez. Aqui tem um cano que passa aqui, ó. É. 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 Esse aqui fazia farinha de meio direto. Olha a situação da madeira. Olha lá. Já valei quantos anos disso tem? Imagina quantos anos tem isso aqui. Olha lá. Será que vai conseguir fazer funcionar, hein? Será que vai conseguir? Olha. Vai funcionar, seguramente. Vai funcionar, hein? Vai funcionar, irmão! Está enchendo d'água aí, ó? Manda aqui Faz parte aqui do canal Vamos fazer Eu acho que você tem que deixar ele aí Irmão, dentro Deixa ele dentro aí, quer ver? Aí, que daí ele vai pesar Tem que puxar pra cá depois mais, eu acho É, puxa ele pra cá, vai, pega lá um pouquinho Aí foi? Aí foi, né? É, pelo menos uma batida, né? Eu preciso saber que no canal Você falou de tudo, hein? A casinha que eu já tá bem Ó, gente, Ó, gente, aqui, ó Bem na beira do barranco Oi Paco é cheio, vem cá Paco é cheio? Vai cheio Então vai lá É que ele saiu fora de centro, assim, né? Aham É, mas o pessoal vai ter ideia, mais ou menos É que ele funciona, ó Ele enche lá, né? Tá curado também, lá tá fazendo nada Vamos fazer o bicho funcionar aqui Aqui, ó Tá curado, ele vai dar uma batida, né? Vai dar uma batida Vamos ver Pelo menos uma batida Pelo menos uma batida, né, irmão Isso aqui tá perfeito ainda, hein? Tá perfeito Como a gente diz aquela Ele tá no osso, mas a batida do mojolim É, e aqui tá desse jeito, né? Que o pessoal não tava ouvindo mais, né? Vamos ver, tá com o cheiro Vai erguer, ó Vai erguer Vamos ver Ah, vamos ver se ele vai Faz tempo que ele tá parado Faz três anos, parece que ele falou que tá parado, né? É Três anos Até nasceu o mato lá dentro, ó Acho que aí já vai, irmão, Rui Não vai com peso ainda? Tá quase, tá quase Tá quase Ele vai erguer Aham Vamos ver? Aí, irmão Ela quase erguer Não, pera aí Quase erguer Quase, vai, vai, vai Dá uma coisadinha Opa Vamos fazer o bicho ver o mojol Olha lá Agora vai, viu aí? Agora vai Só que ele tá cheio de capina, não deu peso O suficiente pra ele levantar Olha lá Aquilo não vai, não, ouvir Olha, olha Aí, é É mais ou menos isso aí, irmão Mais ou menos isso aqui Mais uma vez Mais uma vez Aqui, ó Quando é a farinha, ele batia Aham Enchia É, porque ele tá furado, irmão, tá? Ele tá furado, tá vazando Tá vazando muito Não dá o peso Aqui foi 3, 4 anos Que o senhor disse que não faz mais farinha Sim Não faz Problema da enfermidade Olha o cachorro, ela tá caçando alguma coisa O cachorro foi nosso guia Não erremos o caminho Agora não erremos É, o cachorro foi nosso guia hoje Isso aqui eu acho Não vai voltar a funcionar mais nunca, né? É, o senhor é que doenta É, não vai nunca Vai funcionar isso aqui mais Aqui é o cantar do rato Do rato? É, ele já pulou pra cá Já Aqui mesmo? É Fizemos funcionar, né? Tá desativado, irmão? Tá desativado, gente Acho que vêm aqui pra vocês dar uma olhada Também aqui Ó Que lindo, hein, gente, ó Tá funcionando Funcionando Gente, já vem corrido ali, ó Olha o batido do manjolo Gente, ó Gente, ó o batido do manjolo Aqui, ó Ó Ó Olha lá, ele tá chocando Coisa linda, né, irmão Arnaldo? Coisa linda Pra quem não viu isso aqui, né? Eu mesmo nunca tinha visto trabalhar assim, não Vai? Vai? Vai, vai, tá Falei Ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Acompanhar como é que é feito aqui. Olha o rego d'água. A água tem bastante, né? A água tem bastante ainda. Não vai longe essa valeta aqui, hein? Gente, lá embaixo é o rio. Lá embaixo é o rio. E aqui é onde se faz um desvio da água para poder tocar o monjolo. Imagina isso aqui num barrancão, né? Cortaram o barranco para poder fazer esse rego d'água, né, irmão? Olha para vocês verem. Pessoal, vai lá nos comentários e fala para nós se vocês já viram esse esquema aqui de monjolas, né? Olha, eu já vi aqueles que tem em restaurante, em praças públicas, né? Às vezes tem algum monjolinho. Funcionando pequenininho. Agora, essa grande estrutura aqui eu nunca tinha visto, não. Olha, vai longe aqui, gente. Aqui vai longe. Longe, longe. Mas, mano, vai longe aqui, hein, rapaz. Gente, eu cortei a filmagem aí, ó. E mesmo assim não chegou no final ainda, gente. Olha. Olha como é que é longe isso aqui. Era praticamente industrial isso aqui, né? Industrial em termos de falar, né? Industrial é o modo de falar, né? Porque é tudo tocado pela água. Mas era uma escala grande de produção aqui, pelo jeito. É. A valeta que você tem que fazer para poder desviar esse rego d'água. Olha o rio ali, ó. Rio ali. Ah, é daqui, irmão, que vem, ó. Daqui. É do riozinho, rapazada. É aquilo, irmão, ó. Ah, sim. Ó. Represado para poder a água e ir para lá. Olha como que é. Coisa de pedra, irmão, ó. Olha, gente, como é que é feito aqui, gente. Ó. Represado aqui, ó. Olha, para poder fazer essa porta d'água aqui, irmão. É para poder ir para lá, ó. Olha para vocês verem, ó. Daqui ela vai no rego aqui e vai até lá. Tem quase um mil metro, tá, hein, não? É bem longe, irmão. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos passar aqui, irmão. Cuidado, né, cara? Cuidado, né, cara? Cuidado meio forte. Cuidado, né, cara? Cuidado, né, cara? Cuidado aqui, ó. Ah, essa aqui é a cara extra... Ué, né, cara extra não passou hoje aqui? É, ué. Chegamos aqui na casa do rapaz aqui hoje para perguntar onde era o Manjola. É, cara. Aqui a ponte aqui. É, a casa é ali em cima, ó. Aí, é aqui mesmo. É, riozinho. Ó, do riozinho aqui que vai lá, no Manjola. O irmão Romano vai arrumar de novo para fazer o que estava. Aí, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Hoje mostrando o Manjola aqui na região do Rio do Peixe. Conguinhas. Para vocês verem, coisa linda, né, pessoal? Mas, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mostrando as coisas simples, né? Da roça, né? Coisa de antigamente. Isso aqui é raiz, hein? Bem raiz, hein, gente? Ó, para vocês verem que já chegou até... Até acabar com a madeira, lá, ó. Não é o que vocês viram que está com a madeira, viu? Correu até as madeiras do lado. Aqui. É uma coisa bem antiga mesmo. Mas, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser. Deus abençoe a todos, hein? Nós tem é um pé na roça E o coração caipira Esse cheirinho de terra Perfumando nossa vida Oco, o mar de outro, o fado E o lugar lindo, hein, gente? Isso é felicidade Do jeito que a gente gosta Mesmo longe na cidade Nós arrepia a saudade Curtindo o pé na roça Nós pulava a porteira Pra pegar fruta no pé E papai só roseando Bebericando café A tarde só alegria Polo a mamãe fazia Quero ver quem que não gosta É de dar água É de dar água na boca Nós mata a vontade louca Curtindo o pé na roça Um quintal cheio de flor E mavera na janela A gente viu o amor Estampado em aquarela Pensa mãe e pensa pai Pra dormir é uma paz Sobre a família nossa Na cidade é só lembrança Mas nós volta a ser criança Curtindo o pé na roça Se quiser vem com a gente Pra viver isso também Vida pura, sem frescura Pode vir que sempre tem Só vai ter que aprender É plantar É plantar para colher Compartilhar com quem gosta Nós moramos na cidade Com um pezinho na saudade Curtindo o pé na roça Curtindo o pé na roça Que morou na roça Ele disse pra mim E um dia que veio Em colchão de capim Alô amigos do canal Simprão de Tudo Do nosso amigo Adelio Eu sou aquele Ivan Souza Da dupla Ivan Souza do Cedra Se vocês gostam das músicas Que tocam aqui no canal Gostaria de deixar o convite Para vocês visitarem o nosso canal também Nossa amiga Denilson Deu essa oportunidade E vai deixar pra vocês aí O link com o endereço do nosso canal Tá bom? Grande abraço Fiquem com Deus